Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Legal! Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror. Galera, eu trouxe o Boto na lenda da criatura. Tudo indica que a criatura tá logo aqui atrás, mano. Você é louco e cachoeira! Caiu a... Ô, Boto! Deixa a arma cair, Boto! Ele falou agora, a arma não precisa, não vai adiantar. Não, você é burro, cara. Que loucura. Então, Boto, você vai correr? Vou, vou dar o meu melhor. Não, você vai correr se você ver alguma coisa... Caralho, o maluco é brabo. Então, galera, sem mais enrolação, mano, deixa o like e, mano, partiu a mais Caçadores de Lendas. Uma hora depois... Boto, essa aqui já é a entrada. Já pode pegar a frente, pai. Vai. Eu vou na frente? É, você vai na frente. Se fodeu! Porra, viado! Essa aqui já é a casa, tá ligado? Aí que o capeta mora? Não sei. Ô, filhado da puta! Ô, quem é? Um demônio, porra... Mancada, né? Vai, Boto. Caralho, Boto! Ô, Boto! Ô, viado! Vai se machucar, viado! Quase que eu creio, quase. Não ri. сыm aí. Hahahaha! 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 F Prinzip!